Aqui nós estamos na cidade de Tossa. Tossa de quê? Tossa de Mar. Tossa de Mar. Deixa eu verem o escrito. Aqui é a Fabiola. Olha lá, o castelo. Vamos subir lá. Isso era um antigo povoado amuralhado, como dizem aqui. Povoado de muralha. Ali está o Diego. Lá em cima da... Diego e a mãe dele. Lá em cima da igreja. Aqui está a Jansi. Jansi, dá um oi, mamacito. Oi, mamacito. Mamacito, dá um oi. Estamos nós aqui, lindíssimos, na beira da praia. Coisa linda, olha ali. O mar. Do outro lado da montanha. E aqui estou eu também, aproveitando esse dia maravilhoso que eles vieram trazer para passear. Obrigado, Diego e Bia. Tchau. Tossa de Mar.